Shirlana teve chikungunya em janeiro. Outras quatro pessoas que moram com ela também pegaram. Ela garante que sempre tomou todos os cuidados para não deixar acumular água em casa. Sempre tive esse cuidado aqui em casa de deixar os recipientes, sim, não acumular água, sempre estar olhando. Tem sempre um rapaz que vem, que faz uma geral, que olha por mim. As plantas aqui de casa tem, mas são todas com areia, como você pode ver. Lava a caixa d'água, mas mesmo assim não adiantou. Quase quatro meses depois, as dores no corpo ainda são frequentes. Ainda continuo com dores nas articulações. O tormento maior é pela manhã, para levantar e pôr os pés no chão. Depois esquenta e a gente continua o dia e o trabalho. Até abril deste ano, foram notificados mais de 36 mil casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika no Ceará. Deste número, 57% foram registros de dengue e quase 42% de chikungunya. Um aumento de mais de 500% se comparado ao mesmo período do ano passado. O número de mortes pela doença aumentou. O dado mais recente aponta que subiu para 8 o número de vítimas. Todas são da região do Cariri, 5 do município de Barbalha e outras 3 de Juazeiro do Norte. O aumento de casos de chikungunya na cidade de Juazeiro chama a atenção das autoridades. Em 2019, foram 10 casos confirmados. Em 2020, 4. Ano passado, 7 confirmações. De janeiro a abril deste ano, 2.527. A gente observa que foi detectado o vírus em 15 municípios do estado do Ceará, mas o vetor está presente nos 184 municípios. E temos uma população suscetível ao vírus. A gente tem observado justamente essa suscetibilidade da população, né, em relação aos anos anteriores. É isso que justifica mais o cenário também da circulação do vírus.